A Austrália com o Timor-Leste continua a meta em cooperação, onde diversifica a economia rai-lara. E a encontro entre o vice-primeiro-ministro, o ministro-coordenador, assunto econômico, turismo no ambiente, o embaixador australianian e Timor-Leste, terça-né, qual é a cooperação entre rai-rua, onde apoia malu a tua força tan área importante será, liu-liu e a área diversificação de economia nian. . Este é o valor do stroke, onde pessoas reversed estão disponíveis. . e nós vamos fazer as setoras de agricultura, nós vamos fazer prioridades, nós vamos discutir muito com a excelência, e nós vamos fazer a principal atividade que nós vamos fazer a situação econômica. Looking to economic and skills and growth. Antes, Kathleen Wilson, Halaona Sorumoto, vice-primero-ministro, no ministro, coronador, assunto econômico, no ministro, turismo, ambiente, Francisco Albuadilay, onde discute assunto cooperação para desenho o alimento, economia, railaran e a futuro. Cleo Borges, Rafael dos Reis, GMN.